Eu não imaginava nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só me esperou virar união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pibraria Só bebe no pica Corrido o fadal E não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juíza cagará nessa bandida Me deixou na pibraria Só bebe no pica Corrido o fadal E não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juíza cagará nessa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater E fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas pra casa Quando eu vi não era como imaginava Prendi o meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só me esperou virar união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pibraria Só bebe no pica Corrido o fadal E não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juíza cagará nessa bandida Quem deixou na pibraria Só bebe no pica Corrido o fadal E não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juíza cagará nessa bandida Quem deixou na pibraria Só bebe no pica Corrido o fadal E não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juíza cagará nessa bandida Quem deixou na pibraria Só bebe no pica Corrido o fadal E não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juíza cagará nessa bandida what? No